Eu quero grana Pra que tristeza? Quero a beleza Ver que a vida sempre está sorrindo pra mim Quero alegria e fantasia Sem esse papo que vai tudo mal A minha vida sou eu quem traço Passo a passo sei que um dia eu chego lá Nem sempre a vida é como a gente quer Às vezes faz sorrir Às vezes faz chorar Mas se acaso eu me escuregar Eu sei me levantar Não vou ficar assim Mas se ficar difícil pra mim Tô na bola por cima de novo A vida é feita pra quem sabe arriscar Tô na bola por cima de novo A vida é feita pra quem sabe ganhar Tudo que você quiser conquistar Tem que ser com fé, tem que ralar A vida não dá mole pra ninguém Quem não for buscar vai dançar Quero alegria e fantasia Sem esse papo que vai tudo mal A minha vida sou eu quem traço Passo a passo sei que um dia eu chego lá Nem sempre a vida é como a gente quer Às vezes faz sorrir Às vezes faz chorar Mas se acaso eu me escuregar Eu sei me levantar Não vou ficar assim Mas se ficar difícil pra mim Tô na bola por cima de novo A vida é feita pra quem sabe arriscar Tô na bola por cima de novo A vida é feita pra quem sabe ganhar Tô, 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 a bola por cima Tô, 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 a bola por cima Tô, 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 a bola por cima Nem sempre a vida é como a gente quer Às vezes faz sorrir Às vezes faz chorar Mas se acaso eu me escuregar Eu sei me levantar Não vou ficar assim Mas se ficar difícil pra mim Tô na bola por cima de novo A vida é feita pra quem sabe arriscar Tô na bola por cima eu não corro A vida é feita pra quem sabe ganhar Tô na bola por cima eu não corro A vida é feita pra quem sabe ganhar Tô na bola por cima de novo A vida é feita pra quem sabe arriscar Tô na bola por cima de novo A vida é feita pra quem sabe ganhar Tô na bola por cima de novo A vida é feita pra quem sabe ganhar Tô na bola por cima de novo A vida é feita pra quem sabe ganhar Tô na bola por cima de novo A vida é feita pra quem sabe ganhar Tô na bola por cima de novo A vida é feita pra quem sabe ganhar Tô na bola por cima de novo A vida é feita pra quem sabe ganhar